O objetivo desse canal aqui é trazer fones bons e ruins para que você possa saber se é bom ou se é ruim. Dessa vez aqui eu trouxe esse TWS aqui que tem algumas luzes mirabolantes para a gente ver se realmente vale a pena. Não sei qual é a marca, só sei que se chama MD188. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você é inscrito no canal, se inscreva aí que isso me ajuda demais a fazer esse canal seguir crescendo e também me ajudando nesse tipo de coisa aqui, porque às vezes eu gasto algum dinheiro em um fone para trazer aqui para o canal que realmente não vale a pena, então esse negócio fica aí parado. Então eu conto com a sua ajuda. Se você não é membro do canal, seja membro aqui que também me ajuda demais a fazer essas loucuras aqui para poder trazer as informações para vocês. Eu trouxe esse fone aqui, vou deixar passando algumas imagens para vocês aí, só vou ativar aqui o Bluetooth. Ele vem aqui nessa caixa, né? Não tem, não sei qual é a marca, só diz TWS Game com o modelo aqui. Até ali tem o manual que tem vários outros modelos. Mas, deixa eu ver se até tem bateria. Eu acho que não, acho que até acabou a bateria dele aqui. Quando você abre a caixinha aqui, ele começa a ligar umas luzes azuis aqui dentro. E também no fone, ele também tem uma luz aqui. Desculpa, porque eu peguei agora para gravar um outro vídeo e falei, vou aproveitar, vou gravar isso daqui também, só que eu não vi que estava sem bateria. Cara, o conforto dele é legal. Ele entra aqui bem no ouvido, super bem. Só que, mano, sonoridade passou longe, mas assim, longe de ser bom. Então, não sei se vocês lembram que eu trouxe aqui um review de um óculos. Ah, ele tem um pouquinho de bateria desse lado aqui, que está piscando. Eu trouxe o review de um óculos, que é legal, por ser um óculos e tal, só que ele começa a soar a partir de 180 Hz. Aqui não é 180, mas ele começa um pouco ali e também a partir de 5 mil já não tem mais informação. Então, ele é um fone muito medioso, tem a qualidade muito fraca, não gasta dinheiro com isso, mas de maneira nenhuma. Se você quer uma boa alternativa, tem o AM1 da TRN. Eu trouxe aqui no review já há um bom tempo. Minha esposa tem, ela utiliza para poder fazer as aulas da faculdade dela. Ela está o tempo todo com ele no ouvido, tem uma boa sonoridade pelo que custa, ali em torno de 10 dólares. E também tem uma ótima bateria, um bom som. Então, não vai nisso daqui não, porque você vai se estrepar. Beleza? Então é isso aí, um review rapidinho. A gente se vê em breve. Até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus